Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Tiago. Namastê! Samadhocha, Samadhi Nischa, Samadhatu Malakriya, Prasanatma Indriyamana, Swatshya Ittya Bibi Dhyate. Esse é um dos eslokas mais famosos do Ayurveda, que no geral a gente escuta só Samadhocha, Samadhi, Samadhatu Malakriya. O Tcha, aí é E. Então, Samadhocha e Samadhatu Malakriya-ha são três componentes que, segundo o Sushruta, são fundamentais para o funcionamento fisiológico. Então, Samadhocha significa que Vata, Pitya e Kha estão em equilíbrio, no sentido de que eles estão atuando como dados. Eles estão ajudando o funcionamento fisiológico. Ok? Então, a ideia é que Vata, Pitya e Kha, quando estão perturbando, poluindo o funcionamento fisiológico, eles são chamados de Dosha. Porque Dosha é aquilo que polui. Ok? Mas quando eles estão, Sama, quando eles estão, digamos assim, em harmonia, não vou botar equilibrado, porque equilibrado é uma palavra arriscada. Eles atuam como dados, eles atuam como elementos que dão estrutura, suporte à vida. Ok? A gente vai voltar a isso. Daqui a umas duas sessões, eu acho. Quando Vata, Pitya e Kha está em ordem, pola definição, o Agni está em ordem. Porque quem tira o Agni de Sama Agni é Vata, Pitya e Kha bombardeando no Agni, fazendo com que ele fique de Shama, Tichina ou Manda. Ok? Então, na Ayurveda, a gente, no geral, dá uma importância muito grande para Vata, Pitya e Kha, porque eles são quem destrói o Sama Agni. Sempre que o Agni sair da linha, é porque Vata, Pitya e Kha bombardeou ele para fora do lugar de harmonia. Ok? Então, Sama Dosha, Sama Agni Scha, Sama Datumala Kriya. Então, Sama Datumala Kriya significa que as estruturas que normalmente são traduzidas como tecidos, elas estão firmes, elas estão cheias de odias e elas não são duchas. Elas não são estrutura pura. Por exemplo, a gente, nesse momento, está precisando colocar a telha da casa. Então, a telha, teoricamente, é dato. Ela dá sustentação ao sistema. Quando chove, houve a chuva, torrencialmente. Se você está com uma telha forte, ele aguenta a chuva que seja. O lobo mau vai lá e faz... E aquilo dali não, digamos, pinga o goteiro para todo o canto. Certo? Quando a telha da casa está ducha, começa a ter um monte de goteira em cima. Vai cair em cima do computador, socorro, não sei o que, etc. Ok? Então, até aqui, a gente tem três componentes. Dosha, vata, pita e kafa, sama, sem estar poluindo o sistema, estarem como dados. Ok? E ele usou a palavra dosha aqui para distinguir de dados. Só para ter uma referência. Quando ele está falando de vata, pita e kafa. E quando ele está falando de uma coisa que a gente ainda não entrou, que são as sete estruturas fisiológicas fundamentais do Ayurveda. Rasa, Raksa, Mansa, Medha, Asi, Madha, Shukra. Por enquanto. Só saibam que o Ayurveda entende que o nosso corpo é construído por sete andares fisiológicos. Vamos colocar dessa forma. Ok? Então, sama dosha. Vata, pita e kafa, legal. Sama agni. O agni sem estar perturbado por vata, pita e kafa. Samadato. Os nossos estruturas fisiológicas, elas estão com força, elas estão com armadura, estão com ódio. E elas aguentam porrada. E elas, digamos assim, a chuva cai ali e o telhado aguenta. Desculpa estar com esse exemplo do telhado, mas é porque é um exemplo muito, digamos assim, vivo no momento. Então, vale a pena. Ok? E a gente chegou a Mala Kriya Ha. Que é o quarto componente da saúde no Ayurveda. Veja bem que prakriti não apareceu aí nessa frase. Ok? Então, pra você estar saudável, minimamente no Ayurveda, você precisa estar com quatro componentes funcionando. Vata, pita e kafa, precisa estar em ordem. O teu agni precisa estar em ordem. As tuas estruturas fisiológicas, os teus datos, suas estruturas de sustentação fisiológica, seria uma tradução adequada para dados. Então, em ordem. E você faz o processo de excreção das excretas de uma maneira adequada. Mala, excretas metabólicas, Kriya Ha. Ok? Esse Kriya Ha, nesse sentido aqui, é a ação de eliminação. Ok? Definição de Mala. Não é Mala e não é Mala. Ok? Mala. É aquilo que carrega poluição para fora do corpo. Porém, durante um determinado momento, por estar dentro do corpo, mantém o corpo. De novo, definição de Mala. É aquilo que carrega poluição, rejeito metabólico para fora do corpo. Porém, ai, porém, durante um determinado momento, ele precisa manter-se dentro do corpo para dar estrutura, para dar suporte ao corpo. Ok? Então, a gente no Ayurveda tem três excretas fundamentais. Quais são? Purisha, Mutra e Sueda. Purisha, traduzido como Fede. Mutra, traduzido como Urina. E Sueda, traduzido como Suor. Vejam bem, que aqui a gente usou a palavra traduzido. A gente, quando chegar lá, a gente vai ver que não é exatamente isso. Não é? No geral, a ideia é que todas elas têm uma característica em comum. Elas levam poluição metabólica para fora do corpo. Isso significa que, na perspectiva do Ayurveda, a gente, quando vive, a gente desgasta. Está vivo, desgasta. Para a gente poder manter-se vivo, a gente precisa reconstituir. Para a gente reconstituir, no geral, a gente vai fazer isso através do Admin. Através da comida. Ok? E, nesse processo de reconstituir, uma parte vai ser nutrição. Ou seja, vai ser a comida que vai sair da panela. Outra parte vai ser rejeito metabólico, vai ser casco, etc. Que seja, qualquer coisa que você queira usar. Que vai para o lixo. Ok? Então, no geral, na perspectiva do Ayurveda, o processo metabólico não é 100% transformador de comida em nutrição. Ele entende que vai rolar um lixo metabólico, um rejeito metabólico. E esse rejeito metabólico, durante um tempo, vai precisar ficar dentro do corpo. E, no momento adequado, vai precisar ser ejetado. Jogado para fora, levar para o caminhão de lixo. Ok? Quem é o maior responsável por isso? A parte do vato, chamado apana. Mas, deixa quieto. Essa informação só escapou, desculpa. Vamos adiante. Então, a ideia é que, no Ayurveda, no geral, você precisa ter uma atenção fundamental ao processo de nutrição, que vai sair da parte traçada, da parte nutritiva do bolo, e da parte que eu acho que é quita, que é a parte lixo que vai sair do bolo. Ok? E, depois disso, o sistema digestivo vai ficar cansado de trabalhar. Ele vai precisar, também, ser reconstituído. E isso vai ser através do Nidra. Isso vai ser através do som. O Namaste Coaching. A gente dá muita importância a três processos fundamentais, que é... Agni, que é esse processo que permite a gente ter energia para reconstituir o nosso corpo, porque ele desgasta pela vida. Ok? Malas ou apana, do que você preferir, que é o processo de excreção metabólica. Por que a pana aqui não é muito adequada? É porque o suor, ele no geral, não é excretado pela pana. Por isso que eu uso mais a palavra malasso. Ok? E a gente vai ver que eu, em algum grau, coloco a menstruação aí, ainda que, digamos, teoricamente, isso não seja tão apropriado. Mas tudo bem. Isso é um tema que a gente vai chegar depois. Ok? Porque a menstruação também tem um aspecto muito importante. E, além de Agni e malasso, a gente tem o componente que é de restituição da máquina metabólica. Que a gente vai chamar isso de Nibra. Ainda que isso, tecnicamente, não seja um conceito perfeito. Bom, então, as palavras, de novo, para fezes, é Purisha. Estou escrevendo aqui. Puri, aí eu vou escrever da forma como é para ser, com o pontinho em cima do, embaixo do S. Purisha. Epa, voltando. A gente tem esse processo de restituição metabólica através do Nibra. Ok? E a ideia é que, das três excretas, aqui, relativamente, o Ayurveda dá mais importância. São as fezes. Por que que dá mais importância? Porque, teoricamente, quando a gente fica constipado, é mais fácil a gente, digamos assim, não conseguir evacuar, do que não conseguir fazer xixi. O processo do xixi entope menos do que o processo do cocô. Ok? E a ideia do Ayurveda é que, no geral, atenção para esse ponto. Quando o cocô não sai, a gente tem um problema grave de agravamento do vata. Porque o vata mora no intestino grosso. Então, a ideia mais importante é, no Ayurveda, a gente considera cocô, xixi e suor. Mas, o grande, a grande excreta, assim, o mais importante de todas, é o corixa, o cocô. Ok? E agora, a gente vai falar detalhadamente sobre ele. Bom, vamos lá. Informações sobre a próxima turma, cursosayurveda.gmail.com Até já!